Ronaldo e Mendes, uma longa amizade muito para além do futebol. Foi em 2002 que tudo começou. Ronaldo ainda se recorda do dia que o conheceu. Jorge foi super simples comigo e senti uma certa conexão de imediato com ele a nível jogador e sabia que o Jorge era empresário e senti-me bem. Não foi uma abordagem de empresário e jogador. Foi tipo uma relação normal, uma aproximação normal, no qual eu senti-me confortável e senti-me bem. Como faz parte da minha família? Como já disse algumas vezes, é ele. E a família sabe, e as pessoas que estão à volta dele sabem a importância que Deus hoje para mim. Não é por ser um empresário, porque acho que isso é a parte menos importante. considero um amigo, como o irmão mais velho, como um pai na área do futebol também, porque sempre me aconselhou as coisas boas, é o padrinho do meu filho. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Um dos seus pontos de honra com os jogadores é a crítica, olhos nos olhos. Quando eu tive mal, ele foi o primeiro também a dizer que eu tive mal. O exemplo que eu por vezes dou é, por exemplo, o pai de um jogador. Há pais que de facto são uma boa influência, uma muito boa influência para o filho, neste caso, jogador de futebol. E há outros que por vezes têm uma tendência também natural, como este caso, este exemplo que eu dei, dos amigos dizerem que fizeste um jogo espetacular, quando não fiz. E aquelas pessoas que estão perto do jogador também, quando dizem, filho, estiveste espetacular, se estão a dizer mal, a culpa é deste, a culpa é daquele. Não, um jogador deve ter consciência quando joga mal. Uma das grandes vantagens do Ronaldo é saber e ter a consciência quando joga mal, e quando joga bem ou quando joga mal. Quando eu faço coisas boas é o primeiro. Estiveste bem, espetáculo, continua assim. Quando eu faço alguma coisa má, é o primeiro a dizer, não devias ter feito isso, não ficou bem para ti, a imagem que deu para cá para fora. É super frontal, é super direto e é super verdadeiro. Os clubes onde estão os seus jogadores passam a ter mais um adepto, Jorge Mendes. Em cada jogo, lá está ele. Não perde nada de cada um dos seus. E até sofre por eles. Poderíamos ir a comer lunas. Ah, espera, espera. Impressionante Manchester. Incrível. Como é possível? O que é bom? O que é bom? Ele já falharam com a porcaria do Atlâmpico. O que é bom? O que é bom? Em julho de 2009, Ronaldo transferiu-se do Manchester United para o Real Madrid. Ficava consumada a mais cara transferência de sempre no futebol mundial. Uma transferência com a marca Jorge Mendes. Uma das características de Jorge Mendes é conseguir ter relações com todos os clubes, mesmo que sejam verdadeiros rivais. A grande maioria dos empresários, o que lhes interessa é o primeiro movimento. E depois o jogador está entregue à sua sorte, está entregue ao clube. Se tiver sucesso, ótimo. Eu estou presente, se não tiver sucesso, adeus, resolve o teu problema. E o Jorge tem, como todos, alguns jogadores que prestam por aquela razão não conseguiram ter êxito nos clubes que foram vendidos, ele encontra sempre uma solução para deixar o clube satisfeito. Não estamos satisfeitos porque o jogador não rendeu aquilo que nós pretendíamos, mas vamos ficar satisfeitos porque tu não nos vais deixar a criança nas mãos. Eles têm muito em comum. Mourinho e Mendes. Ambos sem limite de trabalho. Ambos com uma ambição tremenda. Ambos conquistaram o mundo do futebol. Pessoal, às vezes para mim, é um amigo. E posso dizer que a nossa carreira foi praticamente feita ao mesmo tempo, somos praticamente a mesma idade. Eu ganhei o ano passado a bola do ouro, ele também ganhou o troféu. As coisas foram correndo bem para os dois e se calhar vamos acabar ao mesmo tempo, ou seja, daqui a uns 30 anos. Ainda vamos passar, de certeza, a absoluta momentos espetaculares como temos passado até aqui. Porque eu tenho a certeza absoluta que os troféus, os títulos que ele vai ganhar daqui para a frente, serão tantos ou mais. E quase tenho a certeza que vão ser mais do que ele ganhou até aqui. É jovem, ambicioso, inteligente e é único. É único. Trabalhar com o Mourinho é fácil. No fundo é trabalhar com o melhor treinador do mundo. Trabalhar com o melhor treinador do mundo todos os tempos. Todos os jogadores, quando deixam de trabalhar com o José Mourinho, a partir daí a prioridade, digamos que seria voltar a trabalhar outra vez com o José Mourinho. Portanto, isto quer dizer muito. Significa para mim, acho que ele significa para todos aqueles que trabalham com ele. É amigo, é sincero, é honesto. Preocupa-se não só com os profissionais, mas também com os clubes. Os clubes também gostam dele, também confiam nele. Desde o início desta relação que temos entre as duas entidades, o Braga e o Jorge, que o Braga teria que ser um clube reconhecidamente que todos os anos teria que vender jogadores. E que ele teria que ser a pessoa responsável por 90% dessas transferências e dessas vendas. Porque de facto o Jorge tem uma capacidade de comunicar, de relações com outros clubes, que de facto traz uma maior valia para o clube. Ele quer muito que tu venhas para cá. Depois eu hablarei com ele de toda a situação. Dois meses e meio. Era delicioso. Dois meses e meio, pouco. Três milhões, está bem. Mas calma. Em 2011 o Braga ganhou o prémio de clube europeu com maior progressão. Era a confirmação do sucesso. Para trás já tinha ganho a Taça Intertoto. Foi vice-campeão português e chegou a uma final da Liga Europa. Tudo isto em apenas oito anos. Aquela final também pertence muito a ele. E eu disse-lhe isso a ele. No fim, e quando iluminei o Benfica, disse-lhe esta final merece e é tua também. Música 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 Passa a vida a viajar. A mulher acompanha-o quase sempre. Aeroportos, aviões, horas e horas de voo. Aproveita para descansar ou para ler um pouco. Já que o telemóvel aqui tem de estar mesmo desligado. 2010 foi o ano mais duro. Perdeu a mãe e o irmão. Não chegaram a vê-lo ganhar o prémio de melhor empresário do mundo. 15 anos de carreira. 46 de vida. Jorge Mendes. Música 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 Música